O que é o Gênero Fonseca? A partir de determinada altura da minha vida, de uma forma mais consciente e mais assumida, porque até essa altura era mais, por contexto, tradição de família, mas depois apareceu um homem na minha vida, e eu explico, que se chama Dom Manuel Martins, que me disse que aquilo que eu praticava só valia a pena se eu vivesse os fundamentos daquilo que praticava. Quer dizer, ensinou-me a diferença entre ser católico e ser cristão, porque efetivamente há muitos cristãos que não são católicos, e aquilo que ele até chamava cristãos que não têm igreja. E eu tenho encontrado muitos na vida. Gente que vive os valores e não tem uma adesão direta e objetiva. E há muitos católicos que não acompanham aquilo que são os fundamentos que estão na origem da religião católica, que são os fundamentos deixados por Jesus Cristo. E eu, a partir daí, comecei a seguir a pessoa de Jesus Cristo. E confesso que foi mais complicado. Muito bem. E eu gostaria que fizéssemos essa busca recuando, por exemplo, ao Bar Santos Nicolau. Seria muito interessante receber as suas origens. O lugar onde fui mais feliz foi nesses tempos e nesse bairro, que era tipicamente pescatório, hoje já está descaracterizado, em que brincavamos na rua, fugíamos da polícia, porque jogávamos à bola. E não se podia. E não se podia, porque a polícia não deixava e os vizinhos também se mudavam. Até brincavamos à pedrada. Mas éramos mais genuínos. Olha, das perguntas que faço, eu não sei se os meus filhos, hoje, com tanta tecnologia à sua disposição, que não precisam de fazer bolas de trapos, não precisam de inventar carrinhos com aquelas... Com latas, por exemplo. Com latas e com aqueles rolamentos, acho que é assim que se diz, que fazíamos trotinetes e com essas coisas. Eu não sei, porque hoje desconstrói-se. E antigamente nós juntávamos quatro ou cinco para construir. A nossa família podia se situar na modesta, mas que às vezes sentia o que era não ter o que gostaríamos de ter na mesa. Comiam-se os bifos mais baratos, que eram os de cavalo. Depois, sentávamos à mesa, dois a dois, e éramos quatro, o pai e a mãe, eu e o meu irmão. Nós tivemos um privilégio. É que o meu professor, o meu irmão, que tem uma diferença de seis anos também, é mais velho, teve uma professora primária que cumpriu a sua missão, não só de professora, mas também de educadora e de interação com a família. Quando chegou à carta-classe, chamou a minha mãe à escola e disse, este rapaz não pode ir para lá. Este rapaz tem capacidade que é pena desperdiçar. A minha mãe ficou aflita para a escola industrial e comercial, que era a escola dos mais modestos. Tinha que se fazer o exame da Petitial ou o Liceu. E isso tinha que se fazer umas explicações suplementares. E não havia dinheiro para pagar. E como é que se resolveu? A senhora ofereceu-se. Sabe, para sair da pobreza é preciso sempre uma mediação. É preciso ser, muitas vezes, tem que estar no sítio certo e a ver uma hora certa. E foi aquela professora. E a minha mãe disse, a senhora ajuda, vamos. E depois, com a ajuda do regime, que era altamente paternalista, eu hoje tenho uma cara, pelo menos uma tenho, que é, livro que venha à minha mão, tem que ser arriscado. Livro que está arriscado foi lido. Lido que não tiver arriscado, não tive tempo de ler, ficou na parteleira. Devoros livros, porque nunca tive um livro. Nem eu, não é o meu irmão. Íamos ao grémio do regime, das conserveiras, porque a minha mãe era operária conserveira. O meu pai era pescador. E trazíamos o livro, tínhamos que o forrar com o jornal que íamos buscar à tasca. Forradinho. E depois eu ficava muito angustiado por ver meus colegas atiravam os livros ao ar, zangavam-se com as namoradas, atiravam os livros, e eu tinha que andar com os livros religiosamente, queridinhos, porque quando no fim do ano foi coletivo, se eu os ia entregar e havia lá alguma coisa que esse senhor, que se calhar era tão pobre como nós, mas éramos logo chamados a uma sala e levávamos ali uma lição de moral, de alto a baixo. E depois o meu irmão andou, avançou, nem havia ensino secundário em Setúbal na altura, foi para a Emílio Navarro, sempre na parte técnica, e depois eu fui a seguir. Tive uma vantagem, como era doente, fui sempre muito mais protegido. E uma diferença de idade de seis anos também acrescentou alguma coisa, porque eu apanhei a reforma do Veiga Simão, ciclo preparatório, e foi assim com este esforço. E isto levou-me, Ricardo, a uma coisa que é que sociologicamente temos que perceber. Eu, até em contar a tal pessoa que já a referi, eu não gostava dos pobres. Tinha aversão. Não gostava. Não gostava. E, embora tivesse estudado, porque já tinha estudado até psicologia, e sabia que havia uma coisa que chamava efeito espelho, eu não gostava dos pobres. Mas nunca reneguei o bairro. Sempre, sempre gostei. O meu irmão teve mais algumas dificuldades, porque, como foi o primeiro, o bairro não compreendeu bem aquela alteração. Eu lembro-me das tensões lá em casa, do meu pai que vinha da Tasca a dizer à minha mãe vamos acabar com isto, nós andamos a fazer aqui um esforço, quando morrermos eles nem choram por nós, e a minha mãe bateu-se sempre, sempre. Mas eu também, meu pai fazia isso, porque é esta psicologia comunitária de bairro, que eu gosto, que eu não estou nada zangado com o bairro, nada. Nada. Pelo contrário, continuo lá, e sou muito caridinho, e digo mesmo aqui o que disse já é a comunicação social, e que se espalhou pelo país. Ainda hoje sou tratado por Geninho, e gosto, gosto. E é pena estar-se a perder estas, e eu acho que as coletividades têm aqui um papel importante, de voltar a tecer laços de tradições que se perderam. Mas isto para dizer que eu não gostava dos pobres, porque a lógica era esta, façam os sacrifícios que os meus pais fizeram. É que lá faltava, então, eles têm barcos, deixam de ter barcos. Depois, quando encontrei o Manuel Martins, ele ajudou-me a perceber que isto muitas vezes é a tal mediação, é muitas vezes genético até na vida das pessoas. Também tivemos uma mãe inteligente e um pai trabalhador. Os outros também eram. Estou a dizer que no bairro havia gente maladeira. Não, por isso tinham casa e tinham barco. Mas eram outras opções, porque depois, quando começámos a ter uma revolução industrial aqui em Setúbal, com a vinda das metalomecânicas, já começou a diversificar. Já os jovens se recusavam a ir para o mar e candidatavam-se às Fiat, que vieram para cá, depois a Volkswagen, etc. E às Losset. Deixe-me voltar atrás e fazer-me a seguinte pergunta. Não tivesse sido a bronquita gemática e hoje eu estaria perante um Eugénio Ronaldo Fonseca? Não. De todo? Não, não. Não tinha essa pertencia? Não tenho. De todo? Não tinha, não tinha, não tinha, não sei, porque nunca tinha, eu estava sentado no banco, porque na altura os asmáticos eram dispensados de educação física. Não posso dizer isso, o meu irmão foi. O meu irmão foi um júnior, muito qualificado, Vitória de Setúbal. Mas, olha, eu hoje também gosto muito de andar, eu sou um garimco modista. Não sei, não posso estar a afirmar isso, mas também digo, se fosse Ronaldo, que tivesse a consciência de não precisar tanto para viver, porque isto passa depressa. Passa depressa. E era melhor repartir mais, embora ele faça um bom trabalho, em termos de partilha fácil. Mas, sabe que a pobreza é um problema da distribuição de riqueza, está concentrada demais e temos, não estou numa censura que estou a fazer, é apenas uma constatação civilizacional. E, portanto, talvez fosse mais admirado por ser Ronaldo do que por ser promotor social. Mas, sou muito feliz. Muito bem. Diga-me o seguinte, quando é que se dá, de facto, o encontro das suas ideias com as suas apostas para a formação superior? Dá-se por força destas, eu como sabe, eu andava muito envolvido na religião católica. e a minha vida era casa, escola, igreja, paróquia. E contentei-me com formações médias, com o sexo aqui, com o sexo acolá, porque estava muito ocupado na vida da igreja. E, realmente, depois foi esta necessidade de, primeiro, por um lado, porque comecei a descobrir que gostava de ensinar. E, para ensinar, eu tinha que me qualificar mais. Mas, é para ensinar, eu fiz, cheguei a fazer aqui na ESE um curso que me habilitava a poder ter um tipo de habilitação, graus de habilitação. E, depois, vem realmente a decisão pela licenciatura. E, depois, ter feito a licenciatura, ainda frequentei mestrado, mas, depois, tive uma doença cancerígena e parei aí e, sabe, depois, esta vida agora é tão absorvente, tão absorvente, tão absorvente que, até, às vezes, há dificuldade para irmos tendo o contacto mais com a literatura, etc., para nos podermos atualizar. Mas, tenho uma vantagem, é que a literatura do dia-a-dia, do contacto com as pessoas, vão-me atualizando empiricamente os conhecimentos e, sem verdade nenhuma, dão-me uma certificação diferente. as ciências religiosas acabaram por ser parte de um percurso considerado natural. Eu quis saber porquê que acreditava. Quis saber. E, também, por ser uma secção das humanidades. E, também, por achar que a dimensão espiritual, eu faço esta observação, a dimensão espiritual, embora, depois, para mim, complementeia com a dimensão religiosa. Mas, eu acho que, todos nós, seres humanos, estamos potenciados por uma dimensão espiritual. Eu, ainda há dias, falava na Universidade Católica que, mesmo que não seja um curso para ser frequentado como formação inicial, porque tem limitações da empregabilidade. Mas, é um curso muito interessante para complementar a formação inicial, qualquer licenciatura noutra área. E, eu ia perguntar-lhe, justamente, se encontrou mais respostas ou mais inquietação. Encontrei, por um lado, mais respostas. Por exemplo, sei hoje aquilo que nós chamamos em termos mais técnicos, a exigência de determinados textos que são históricos, por exemplo, na Bíblia. E, por exemplo, percebi determinados acontecimentos que temos que ver como uns óculos diferentes daqueles que são os óculos da realidade atual. E nós podemos interpretar. E, às vezes, está aí a dificuldade. Quando é que se deu a sua aproximação ao Instituto e o seu envolvimento? Desde os primórdios. Pois. E sabe porquê? Por causa da OID. Veja, eu, que, quando fico convidado para a Cáritas, disse ao bispo que não percebi nada disso. Porque naquele dia até com os pobres. Porque mostraram-me com os pobres era passar para a condição deles. E eu defendi-me. E ele disse-me, mesmo para não perceber, é que eu quero que tu vas. Ainda fiquei mais perplexo. Porque costumamos dizer que é melhor que se não percebes, é melhor não competes. E ele justificou. não percebentes vais fazer as maneiras, mas vais fazer coisas novas. Porque aqueles que percebem, estão sempre a fazer o mesmo. E eu, e eu olha, arrisquei. E daí, às vezes, ainda me lembro de alguns que estavam envolvidos na Operação Integrada de Desenvolvimento. Embora também já fizesse parte de um grupo de reflexão, e vejo um jovenzinho que foi parar num grupo de reflexão que tinha sido promovido pela Primeira-Dama de Portugal, que na altura era Manuel Lianes, que hoje somos muito amigos. E quem gostava nesse grupo de reflexão? Para além de Vitor Milícias, para além de Bruto da Costa, António Guterres, que eu nem sabia que tinha aquelas quesilhas partidárias e tive que me habituar a essas lides, não é? Acho que o tal secretário, o tal grupo do Sotter, eu era um ingênuo nessas coisas todas. E foi aí que me encontrei com o Instituto através do presidente do Instituto e da importância que no contexto de uma recuperação de uma crise gravíssima, se percebeu ter, estar a nascer, estar a nascer, porque estava a nascer, um politécnico, um ensino universitário nesta região. E foi determinante, foi o primeiro contacto que eu tive. A sua participação no Conselho Digital, como é que a indicar? Antes disso, ainda houve muita mais relação, muito mais, porque depois eu, entendi, e esta é uma virtualidade dos politécnicos, e continuo a batalhar por isso, que o outro tipo de ensino universitário, em termos de academia, não tem tantas potencialidades como o politécnico tem. eu percebi, a partir desse trabalho que fizemos na Operação Integrada e Desenvolvimento, que o ensino universitário politécnico tem que estar numa ligação constante, permanente, e até muito básica, em relação com a comunidade. Porque é a comunidade das mais valias ao politécnico. e o politécnico é um ensino universitário que está, penso, talhado para poder fazer um entrosamento entre aquilo que são as realidades humanas, da vivência, de onde está inserido, para depois tornar isso academia, para tornar isso ideia. E tem sido para si evidente essa ligação? Sim, sim, e cada vez maior, cada vez maior. E aí, então, o Conselho Geral tem-me dado uma ajuda muito grande, porque eu o via como espectador, via como agente social, via como alguém que vinha cá e lançava desafios de parcerias pontuais. Agora, tendo esta honra que me é concedida de pertencer ao Conselho Geral, eu vou tendo uma amplitude maior do nosso Instituto Politécnico. O seu rei de visão mudou em relação a esta casa? Muito, 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 muito. E no que é que se traduz? Traduz-se, olha, traduz-se nesta preocupação do maior rigor científico. Sermos um dos institutos que tem o maior número de graduados é importantíssimo, porque isto leva também a potenciar algo que o ensino universitário em geral tem que ter e o Politécnico, pelas razões que lhe digo, melhor que lhe disse, ainda mais, porque tem condições para ir ao empírico e trazê-lo e fazer depois disso ciência objetiva, que é a capacidade de investigação. Quanto mais graduados, mais capacidade de investigação. E o nosso instituto só não tem mais porque os meios, infelizmente, neste país para a investigação é aquilo que nós sabemos. E realmente é uma pena vermos gente que parte para outras latitudes do mundo, porque aqui não tem condições para fazer isso, para o qual se preparou. Depois, temos índice de empregabilidade na grande parte dos cursos, embora eu defenda que o ensino tenha essa vertente, mas depois tenha outra que o nosso instituto tem ajudado muito. Eu encontro, eu encontro, muitas vezes, em lugares cívicos, de cidadania ativa, gente que aqui se preparou. Portanto, e há iniciativas complementares que eu julgo que têm que ser um bocadinho mais afinadas com a associação académica, que é a questão desta entrega para além, desta entrega ao bem comum para além daquilo que é o objetivo do emprego. É um objetivo legítimo e, portanto, é para isso a razão fundamental, mas depois a pormos os nossos conhecimentos ao serviço de todos, independentemente de qualquer remuneração e eu encontro muitos dirigentes que passaram para esta escola. Estou a pensar numa coletividade do meu airo, falámos há pouco, que começou na coletividade e depois sentiu necessidade pela diversidade cultural da coletividade de vir aqui fazer o curso de animador cultural. É interessante, portanto, e esta proximidade também suscita essas vontades. e vem-se até com alguma idade, já não se vem a interromper os estudos, mas depois recomeçam-se os estudos porque perceberam que a escola estava perto dela e aquilo que acontece como as semanas de empregabilidade e depois é um instituto que tem uma abertura universal extraordinária. Programas também nas várias partes do mundo, sobretudo apostando na Europa por razões de disponibilidade financeiras com os próprios programas. Mas o número de alunos que temos, mesmo nos países lusófonos, é uma riqueza. E eu acho que nas áreas que temos, desde a área da educação às tecnologias e agora à saúde, há aqui entre os amantes extraordinários e com a evolução que o mercado está a ter em termos das tecnologias e da correta utilização das tecnologias para que não haja desumanização e aqui temos que entrar com o fator educativo. E depois no envelhecimento da população que requer uma prevenção para esse viver mais tempo e dar vida aos anos é fundamental. Eu acho que é o que está a faltar um bocadinho aqui no nosso Instituto. Então vamos trabalhar para isso. Há uma questão que é transversal em relação a todos os entrevistados e é habitualmente com esta que nós terminamos e que tem a ver com o seguinte. Embora tenha tido naturalmente em muitos momentos da sua vida contacto com o Instituto quer ao nível de escolas quer ao nível de pensamento global sobre esta casa qual é o facto que considera mais marcante daquilo que tem sido também o seu protagonismo e que gostaria de evidenciar nesta nossa conversa. Tem sido aquilo que se realiza muitas vezes aqui no nosso Instituto ou que acolhe ou que promove que chama gente que não vem no Senado de Adi ao Instituto. Estou a pensar em conferências em colóquios em iniciativas e destes auditórios que as escolas têm até pensando no Barreiro onde também já estive eu acho que há aqui uma possibilidade e já tenho tenho estado em sessões extraordinariamente valiosas pelos conteúdos pela oportunidade ainda há pouco tempo aconteceu uma então foi pena haver pouca adesão mas esta não ficar o conhecimento enclausurado mas a princípio e as vezes que eu tenho podido participar ou como comunicador ou como assistente têm sido momentos muito ricos e portanto diversificando esta área pode haver ainda a tal porque o que eu quero muito já percebeu acho que já está para entender o que eu quero muito é um instituto na rua quer o instituto das fábricas quer o instituto dos bairros quer o instituto com as instituições e dessa área também marca muito o desenho que se tem feito dos cursos que obriga uma componente de relação com essas entidades muito forte e é aí que está também a notabilidade desta escola deste instituto e das suas escolas e é isso que eu defendo que era um instituto de portas abertas muito bem é um cargo foi um momento de privilégio para mim e para mim também muito grande que eu tenho é isso que eu estou